Olá amigos, eu estou Hugo. Estamos aqui para mais um vídeo de Little Nightmares. No último vídeo, nós descobrimos um pouco do jogo e vamos lá. Porquê que há isto bicho não há banheiras? Este sítio é assustador. Vou empurrar isto! Empurrar! Não consigo empurrar. Ok, pronto, esquece, não vou empurrar. É melhor não fazer aquilo, não ir para ali. Posso levar um choque. Sobe, 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 salta para o outro lado e não queres, por favor. Salta, quer dizer, salta nada. Vai, vai... Uf, por um pouco. Salta, quer dizer, não falta nada. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. sobe 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 não era para saltar eu não disse para saltar 6 sobe 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 consegui uma alavanca que está a subir outra alavanca eu acho que já entendi vamos para além agora vamos para lá não era para descer isto não estava no plano 1 2 3 e vai 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 ufa por pouco salta sobe 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 vamos lá vamos lá uma coisa uma alavanca acho que não consigo seguir isto bem mas consigo arrastar isto vou fazer uma escadinha vou fazer uma escadinha sobe e agora sobe e agora vai e salta e aí está muito escuro mesmo muito escuro acendi o escape a cabeça incrível ah ok já 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 não está assim tão escuro mas vamos acender olha como eles estão aqui só ai você já está mas né o cobre volta aqui com a Vamos lá, eu quero levar o cone, não consigo passar como ele, acho que eu. Ok, tenho um plano e vou fazê-lo agora mesmo. E, consegui! Uhul! Agora lancei, eu quero ficar com ele para sempre. E eu acho que vou lá em baixo. Espero que ele não tenha morrido. Vamos empurrar. E agora vamos saltar e agarrar. Vamos lá, descer, descer, a bedona 6 e a descer. Ok, chegámos. Ok, quando não está aqui, espero que não tenha acontecido nada de mal. Agora eu estou com ele. Vamos lá. Ai, alguma coisa caiu. Se vamos ver, é melhor fugir daqui. Vai, 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 vai. Pô, consegui. Eu ouço os olhos, não. Não está ninguém aqui. Passa, 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 passa. Para! Vai lá, vai. Passa, 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 passa. Pô, agora vai. Pô, agora vai. Vai, 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 vai. Vai na pontinha. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Yes! Consegui. Vai embora do Ilui. Pô, consegui. 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 Primeira. Agora vamos lá. Não, não, não. Salta, 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 salta. Salta, salta. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não. Cai, cai. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quase cair. Uou. Esta foi. Os callos abandonaram-me. Vai lá, carrega de uma vez a hora a dormição. Ainda a carregar, está demorando mil anos para carregar. O que é que aconteceu? Ah, finalmente. Sobe as escadas. As escadas são assustadoras e as escadas são imortais porque canção muito e... ... são baixos. Vai, eu quero entrar aí. Ok. Ei, volta aqui. Volta aqui. Rony. Eu preciso de ti. Por onde é que ele foi? Ok. Uma passagem secreta, vamos. Ah, dá para arrastar essa cadeira? Dá, já estou a perceber. Arrastar, arrastar, arrastar. Finalmente, consegui abrir. Não é para fechar isso, é para abrir isso. Vamos lá. Um botão? O que é que há neste botão? Ah, crianças. A dormir. Não. Mas para onde é que ele foi? Ei, ouvite! Espera aí. Preciso de ti. Acho eu. Sei lá eu. Espera! Volta! Vai lá! Eu sei que tu estás aí. Ok, eu brassei-o. Eu brassei-o com mais uma vez. Agora vamos lá. Corre! 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 Tá pouco alto. A melhor relação. Apanhar o cone. Eu quero ir rolar o cone lá para dentro. Agora vai! Agora vai! E agora vamos lá e lance! Não era para ter feito isso. Esta é a história de uma rapariga chamada Six. Ela tem problemas com os fones. Ela abraça os fones, mas cada vez que os abraça faz coisas mais com eles. Uma alavanca, eu acho que não consigo deslocar lá. Dá para gostar disso. Já estou a perceber. Vai lá! A alavanca! A alavanca é o mais importante de... Eu quero dormir! Estou com sono! Ok, é para seguir. Uma chave! Às vezes, é uma lana! Não! É uma lana! Uma lana que tinha situação... A alavanca é uma parede do brancão. Como não teve qualquer wound. Vamos lançar a chave e agora vamos abrir, ok, lançar não é a melhor forma de abrir, é, vai lá, lança 6, boa, apanha o macaco, eu gosto do macaco, do Toy Story, vamos lá, um botão, ainda preciso de eu também, bom, isto é uma coisa para eu esconder, é uma coisa para eu esconder, vamos lá subir, vamos subir, vamos lá subir, vamos lá subir, vamos lá subir, pipa pipa pipa, olá, eu gosto de subir, sim, boa, já está, 6, ok, ela está com fome, outra vez, Esta é a história da 6, que tem muita fome, cada vez que ela come, ela nunca mais fica com fome, Vai lá, abaixa, abaixa, boa, consegui, vamos lá, vamos lá, vamos lá correr, vamos, ok, pronto, calma, Já arranjamos alguma coisa, isso é para eu comer, calma, bolos, olá, anda, coitado, não vai acontecer de andar, ratos, ok, vamos fazer isto à moda antiga, não é lá muito antiga, vamos comer comida de ratos, Como comida de ratos, isto é um pouco nojento, boa, pronto, já está a ficar alimentada, boa, 6, burra, Eu acho que era melhor sair, daí para comer, não, oh, está preso, ai, adeus amiguinho, Nós estamos sentados na sala do monstro, hum, 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 é mais pensado do que eu pensava, Tá, 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 esta é a dança de destruir, ajudá-la, conseguiste, conseguiste, papá, Ah, olha uma criança, consigo soltá-la, não, consigo arrastá-la, 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 é a coisa preferida da Six, de certeza, Ah lá, arrasta, arrasta, eu acho que é para conseguir a alavanca, puxar a alavanca, ou sei lá o que isso é, Ah, ok, e o que eu peço rapidamente, ok, já entendi, balança, balança, balança para o lado, E está tofando para o lado, e está tofando para o lado, ui, finalmente consegui, Ok, e agora para onde é que eu vou, hum, vamos subir, sim, vamos subir, A subir, também é uma das coisas preferidas da Six, de certeza, tenho a certeza, Vamos lá, vamos lá, é melhor esconder-me, hum, 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 Está distraído e está ali um buraco para mim. Então vou ou não? É melhor não. É melhor eu esperar que ele esteja muito longe dali. Ok. Ai, agora não vou dar. Não vou dar. Esta é a história do monstro. Ele gosta muito de esticar o pescoço. Posso? 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 Vai! 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 Não! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Escondes! Escondes! Vou ver os braços. Ele entrou! Foi isso! Vai embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Já é seguro? Não, não sou. Esta é a história da Six. Ela tem muito medo de ver. Roda! 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 Eu acho que não vou. Posso! Vai! 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 Uh! Para onde é que fomos? Eu vou? Eu acho eu É! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que há aí tantos sapatos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, outros sapatos. Isto é a história dos sapatos, eles gostam muito de outros sapatos. Ok, eu acho que nadar de uma data de sapatos não é lá muito agradável. Vai, 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 vai Vamos lá. Vai, vai, fazes-te, fazes-te dele. Fazes-te dele, fazes-te dele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, não. Ele está a vir, ele está a vir, ele está a vir. Esconde-te, 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 ali, esconde-te, esconde-te. Boa, esconde-me. Não está ninguém aqui. E aí E aí E aí Não Já era Você pega Vai-lhe apanhar Já era Já era Conde Conde Boa! Salvar uma vida E aí Outro dos macacinhos Da Toy Story Ok, vamos incorporar isto Porque quero Vamos lá Ok, ok Estradas Muito fácil para cá do Toy Story Ok, eu tenho medo Muito Muito, mas muito mesmo Esta é a história do monstro Ele é muito agitador Não Não, não, não E eles têm muitos braços Também Ok, eu acho que tenho Uma Uma Muito boa ideia Ou talvez não Não Cuidado, cuidado Boa! Não sei, agora vai! Não, 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 não Não, eu acho que ele Ele, eu acho que ele Sobe, sobe, sobe! Compra, sub, 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 sub! Vai, sub, sub! Empurra! 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 Vai, vai, vai! Uh! Primeiro! Por pouco! Ok! Vamos lá! Vai! Ele não está aqui! Menos mal! Vamos lá empurrar. Vá lá. Vamos lá. Calma, 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 calma. Vá lá, vá lá. Bem, mas este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Mas não percam a parte 3. Vá lá. Bem, foi o vídeo de hoje. Já que tenham gostado, horas de diversão. Mas cuidado com os todos. Adeus. Amos tudo.